Música Brasil e outros 59 países assinam um acordo internacional para reduzir ilegalidades no comércio de armas. Cidadania. No DF, índice de homicídios cai pelo terceiro mês consecutivo. E na reportagem de hoje, você vai ver um laboratório da UNB que abre as portas a estudantes de escolas públicas para mostrar os mistérios do mundo da física. O Notícias Suprem está no ar. Representantes de 60 países, incluindo o Brasil, assinaram nessa semana o Tratado sobre o Comércio de Armas na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos. O objetivo é reduzir a possibilidade de que essas armas sejam desviadas para o mercado ilícito e evitar aí o incentivo a conflitos internos que estimulem a violência armada. O embaixador brasileiro Antônio Valim disse que o tratado representa um marco na busca de um mundo mais pacífico e seguro. Agora, o tema precisa ser aprovado no legislativo de cada país para que vire lei. A segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, de 2013, vai oferecer 39.724 vagas em mais de 1.100 cursos de 54 instituições de ensino superior. O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. As inscrições ficam abertas de 10 a 14 de junho no site www.sisu.mec.gov.br. A física como ela é. Um laboratório da UNB em Brasília já é referência em mostrar aos estudantes de escolas públicas como a ciência pode ser interessante e muito criativa. A repórter Paula Argenta traz os detalhes. Esse espaço, chamado Experimentoteca, surgiu há cerca de 10 anos na Universidade de Brasília e tem conquistado um público cada vez mais fiel. Desde o início deste ano, por exemplo, mais de 7 mil estudantes do DF e região já visitaram o projeto. Essa escola de posse de Goiás, a 300 quilômetros de Brasília, já realiza pela terceira vez o que virou uma aula prática de física. A aluna Kathleen Rolim ficou interessada nas demonstrações sobre os tipos de pêndulos simples, descoberta feita por Galileu Galilei, para estudar a força, o peso e o movimento oscilatório. A primeira força vai atuar sempre na segunda força, não importa o tamanho da linha. Ela sempre vai dar uma massa para a outra. Do pêndulo à luz e do átomo ao elétron, os alunos são convidados a uma aula de história sobre a ciência e a evolução do próprio ser humano. E o destaque foi para o tubofone, que despertou a criatividade musical dos estudantes. Uma sequência musical, dó, ré, mi, fá. Aqui ó, tem o lá, tem o si, aí dó, ré, mi, fá, sol, lá. Amanda diz que já escolheu a profissão. Eu recebi esse conteúdo do ano passado e eu gosto muito de física, daí eu me interesso bastante, eu quero custar bem essa área mesmo. E o estagiário da experimentoteca já está convencido de que acertou na escolha da carreira profissional. Realmente eu comecei, estou no segundo semestre agora, já consegui, até isso aqui até me ajudou um pouco, eu revei realmente que a física foi o curso certo que eu escolhi. O projeto atrai não só pelo olhar científico, todos os materiais usados nas criações foram reaproveitados de outros cursos, laboratórios e também de materiais extraídos da comunidade. É mais do que valorizar e conscientizar sobre a preservação do meio ambiente. A ideia aqui é mostrar a evolução da própria física e como ela é aplicada no nosso dia a dia. E quem nos ensina sobre essa facilidade de enxergar a física a partir da nossa realidade é o professor Alexandre Neves, que coordena as atividades da experimentoteca na UNB. Vamos entender como é que funciona a fibra ótica. O que é que nós temos aqui? A gente vai colocar água aqui dentro, vai ter um feixe de água passando para cá. Ou seja, eu tenho dois ambientes, eu tenho o feixe de água e tem o ar aqui fora. Cada um tem uma densidade diferente. Quando eu jogo o feixe de luz aqui, eu consigo ver que o raio de luz acompanha o feixe de água. Ou seja, ele não é... Apesar de o raio de feixe de luz andar em linha reta, quando ele chega só na extremidade do feixe de água, automaticamente ele é todo refletido e fica aprisionado lá dentro do feixe de água. Com isso a informação fica lá dentro e eu não me perdo. E ela segue o caminho. Isso é o que permitiu a gente estar chegando hoje, conseguindo ter uma banda larga muito mais rápida do que a gente tinha antigamente. Amamentar pode reduzir durante décadas o risco da mulher desenvolver hipertensão arterial. Essa é a conclusão de um grupo de pesquisadores australianos da Faculdade de Medicina da University of Western Sydney. Os cientistas concluíram também que quanto mais longo for o período de amamentação, menores são as probabilidades de desenvolver a doença antes dos 64 anos. No estudo, foram analisadas 74.785 mulheres com 45 anos ou mais. A equipe acredita que esse quadro otimista pode estar ligado aos hormônios liberados durante a amamentação. Pelo terceiro mês consecutivo, o número de homicídios no Distrito Federal caiu. Foram 176 casos entre março e maio contra 225 no mesmo período do ano passado. Uma redução de 21% de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública. Os destaques ficaram nas cidades de Águas Claras, com retração de 76,9% nos homicídios, e Paranoá, com queda de 50%. Quase a metade das 31 regiões administrativas do DF apresentou redução na quantidade de mortes violentas. Na última semana, parceiros do projeto Conhecer Direito Online se reuniram para debater maneiras de otimizar as aulas e discutirem formas para ampliar o projeto para mais alunos da rede pública. A iniciativa disponibiliza aulas de direito para os jovens do ensino médio de forma gratuita. Veja só! A Escola da Defensoria Pública do DF, o Grupo Veste Com, e a Organização Não-Governamental União Planetária se reuniram em um workshop para discutirem a aplicabilidade do projeto Conhecer Direito Online. O presidente do Grupo Veste Com explica que a metodologia é completa. Além das aulas, os alunos terão material escrito e outras ferramentas de ensino. Não é só uma aula, o professor dando aula. Não. O curso online tem vários elementos que se conjugam para dar melhor aproveitamento para o aluno. Primeiro, tem uma aula texto. Depois, ele tem a videoaula. Ele clica na videoaula e vai ver o professor explicando aquele assunto. Depois, tem exercícios de fixação. Então, na realidade, são várias ferramentas para ajudar a dar uma eficiência maior. Com 150 horas de aula, o projeto Conhecer Direito Online surgiu para ampliar o Conhecer Direito, que foi criado em 2010 para oferecer disciplinas jurídicas e língua portuguesa a estudantes de escolas públicas. Agora, a ideia é que as matérias sejam disponibilizadas também na internet. Por causa do aumento na procura pelo curso, a Defensoria Pública e seus parceiros resolveram transformar as aulas em uma versão online. O Defensor Público Geral do DF destaca que as parcerias são fundamentais para aumentar o número de alunos beneficiados. Nós temos hoje alguns parceiros que estão conosco nessa empreitada. Mas a ideia é que quanto mais instituições comparecer e quiser, junto com a Defensoria Pública, levar esse empreendimento à frente, é muito importante. Nós pensamos, por exemplo, que esse projeto poderá ser estruturado dentro das unidades de internação de menores. Então, isso é um projeto bastante versátil. Esse representante da União Planetária lembrou que o curso vai muito além do conhecimento jurídico. Ele ensina, principalmente, a importância do respeito e da solidariedade. Os valores da União Planetária, basicamente, confiando na solidariedade como a solução dos problemas do mundo, da nossa sociedade, da comunidade. E, com certeza, o fato de a gente agregar novos conhecimentos fora da grade curricular, quer dizer, um extra, vai fazer com que as pessoas melhorem muito o seu comportamento, comecem a pensar mais no seu próximo. Isso é o que a gente espera. Atualmente, o Centro de Ensino Médio Integrado do Gama recebe as aulas do Conhecer Direito Online. O projeto é piloto, mas a ideia é ampliá-lo para novas instituições de ensino, levando conhecimento jurídico e cidadão aos estudantes do ensino médio do terceiro ano. A coordenadora da escola, que recebe as aulas de direito, acredita que os jovens podem se tornar multiplicadores desse conhecimento em suas comunidades. Fazendo com que os nossos estudantes tenham acesso à lei e ao direito, eu estou fazendo, e os outros professores e professoras da escola, com que ele entenda o que é viver numa sociedade de forma harmônica. Começou nessa semana e vai até 28 de junho, nas escolas públicas do DF, a segunda etapa da vacinação contra o vírus HPV, o principal causador do câncer de colo de útero. A meta é imunizar um total de 64 mil estudantes nas três etapas da vacinação. De acordo com a Secretaria de Saúde, a primeira fase teve quase 92% da meta atingida, o que representa aí uma média de 60 mil meninas entre 11 e 13 anos imunizadas. Lembrando que essa faixa etária foi escolhida exatamente porque antecipa o início da vida sexual. Alunos que fazem parte da ONG cearense Estação da Luz, em parceria com um grupo de estudantes de comunicação da Universidade de Fortaleza, criaram o blog Gentileza Comunica. Como o nome anuncia, o espaço na web tem o objetivo de promover, divulgar e estimular atos de gentileza por meio de gestos e atitudes simples. Os jovens querem mostrar que é possível viver num mundo mais fraterno. Vale a pena dar uma olhada. O endereço é gentilezacomunica.wordpress.com O Notícia Surpreende hoje acaba aqui e eu espero você na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri